Olha, hoje eu estive agora pela manhã, eu e Julinho, nós estivemos ali no Parque Alvorada, onde um acidente de trânsito foi registrado. Pode rodar as imagens fazendo favor? Corisão entre dois carros que deixou duas pessoas feridas. Ferimentos não tão graves, felizmente, né? Mas as vítimas precisaram ser atendidas pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, o nosso querido Cabo Biagione e também nosso amigo Adonai. Chegaram lá, atenderam as duas vítimas, o homem e uma mulher, que foram encaminhados. O homem para o Hospital do Coração e a jovem senhora ali para a UPA do Jardim Sabará. Agora os moradores ali estão reclamando, estão reclamando muito da quantidade de acidentes nesse cruzamento, tá? Parque Alvorada. Diz que tem direto ali. O que acontece é que a sinalização tá bem precária nesse cruzamento. E o pessoal falou, Cid, fala no ar lá, fala no ar lá, que tá demais, tá demais. Inclusive tem uma placa de sinalização, a placa de pare, que ela tá virada assim pra casa. Ela não tá virada pra rua, assim, no poste, ela tá no poste. Ela tá pra casa, assim, então pelo jeito é a placa, é só pra quem mora na residência. Dá a impressão que é. Porque daí o morador da residência sai e vem a placa, pare na frente dele assim. Porque quem tá na rua, a placa tá virada, literalmente. O pessoal falou, Cid, pede lá pra nós, por favor, pro pessoal melhorar a sinalização aqui, pros motoristas prestarem mais atenção também nessa via no Parque Alvorada. Então, o pessoal falou, Cid, pede lá pra nós, por favor, pro pessoal melhorar a sinalização aqui no Parque Alvorada.